Ainda falando sobre saúde, a notícia é muito boa, importante, traz ali uma sensação de alívio. Há muita gente que estava esperando por uma cirurgia eletiva. O Hospital Universitário aqui em Cascavel retoma nessa segunda-feira as cirurgias eletivas. Esses procedimentos ficaram totalmente paralisados durante o período de pandemia, porque a estrutura de saúde aqui na nossa região não comportava atender aos pacientes da pandemia, da Covid, e assistir também a outros pacientes com outros problemas. São cerca de 8 mil pessoas que estão na fila neste momento, que começam então a ter um certo alívio, porque essa fila começa a andar. Quem vai trazer as informações ao vivo para a gente ali de frente, o Hospital Universitário, é o Lucas Henning, que começa a semana com uma boa nova, meu irmão. É bom quando a gente dá notícia boa aqui no Balanço Geral, né? Para você que está acompanhando a gente, quando a gente fala de saúde pública, então nem se fala, né? A gente sabe a dificuldade que muitas pessoas enfrentam diariamente. E com relação às cirurgias eletivas, a gente lembra aqui que são aquelas cirurgias que não são de emergência, né? Aquelas que podem esperar um pouco. Mas acontece que tinha muita gente esperando há anos já por esses procedimentos. E agora, um alívio, né? O pessoal começa a sentir uma esperança de saber que agora a fila começa a andar. Como você mesmo ressaltava aí, são 8 mil pessoas aí esperando para fazer algum tipo de procedimento, de acordo com a especialidade. Essa demora acaba variando um pouco. Então, hoje, a gente trazendo essa boa notícia para todas as pessoas que dependem aqui do Hospital Universitário. O Hospital Universitário, que é referência não só aqui em Cascavel, mas para toda a região, atende mais de 2 milhões de habitantes. Então, um hospital muito importante que está fazendo esse tipo de procedimento. Começou hoje, então, a retornar com essas cirurgias eletivas. E a gente traz agora para você uma reportagem sobre esse assunto. Foram dois meses de atraso para o início das cirurgias eletivas no Hospital Universitário de Cascavel. O motivo? A grande demanda de urgências e emergências, além da superlotação com casos de doenças respiratórias e dengue. A suspensão foi para ofertar mais leitos, né? Esses leitos que eram destinados às cirurgias eletivas, destinar a pacientes de urgência e emergência. Esses 60 dias acabaram agora, dia 6, e a nossa equipe deve ter chamado os pacientes durante o final de semana e para internar e começar a realizar as cirurgias no decorrer dessa semana. As cirurgias eletivas são aquelas que não são consideradas de urgência. Ou seja, podem ser agendadas e planejadas com antecedência. Só aqui no HU, pelo menos 1.600 pessoas aguardam na fila. Muita gente não via a hora dessas cirurgias voltarem a ser feitas no hospital. Dependendo da especialidade, a espera é de mais de 4 anos. Não sei se vai sair logo, sei lá, estou esperando, mas não sei. Para ficar assim não dá. A coisa está complicada para a minha vida. Não tenho o que fazer, não tenho, não tenho jeito. De acordo com a 10ª Regional de Saúde, a principal demanda de cirurgias eletivas são as de ortopedia, que são 2.479. Nas sequências, as de ginecologia, geral, vascular, otorrinolaringologia e urologia. Das cirurgias eletivas, a maior fila é a ortopédica. Em segundo lugar vem o pessoal da cirurgia geral. E na urgência e emergência também. O maior número de cirurgias que a gente pega é de ortopedia. Pacientes vítimas de acidentes de trânsito, a sua grande maioria, que chega aqui para a gente, não só urbano, mas também rodoviário. E a gente tem que dar conta da urgência e emergência também, que é o carro-chefe desses pacientes, é a ortopedia. O hospital vai seguir com as cirurgias de urgência e emergência ao mesmo tempo dos procedimentos eletivos. A expectativa é de que 149 cirurgias eletivas sejam feitas por mês. Mas se for preciso, as cirurgias agendadas podem voltar a ser suspensas. Vamos observar como é que vai ficar a lotação do plano de socorro, como é que vai ficar a ocupação das UPAs durante esse período. E caso for necessário, a César volta a conversar com a gente para fazer uma nova suspensão. A gente dá essa notícia do retorno das cirurgias eletivas, mas é claro que a gente vai continuar acompanhando, para saber se essa fila vai continuar caminhando, se essas pessoas que dependem das cirurgias eletivas vão, enfim, conseguir fazer esse procedimento. É claro que todos esses detalhes você vê aí ao longo do nosso balanço geral, que traz a informação, mas cobra também quando é preciso, se esse serviço não está funcionando direito, não é mesmo, Valdinei? Dever nosso, é obrigação nossa enquanto jornalista, enquanto ponte aí para a comunidade e seus problemas, e, por consequência, a resolução deles, estaremos aqui de olho em tudo isso e contando também com o aval aí da nossa comunidade, a confiança e a participação. Está demorando muito? Não marcaram ainda contigo? Conta para nós, tudo lá pelo nosso WhatsApp, que está sempre à sua disposição, a partir de 11h40 e até 12h20, nosso número sempre aí disponível para você interagir conosco.